Quando uma coisa que acontece muito é assim, vamos supor, quando você é pequena, a mãe fala assim pra você Ah, não, isso aqui é muito caro. Ah, depois eu compro. Ah, não posso. Aí você fica o quê? Com aquilo na cabeça. Não pode ter dinheiro na vida, porque dinheiro é uma desgraça, porque dinheiro não vai pro céu. Quem tem dinheiro é gente ruim. Fica longe de Deus. Que não olha pra não sei quem mais. Mas basta se ter dinheiro, você vai mudar, que você vai sumir, que você vai fazer. Fica arrogante. Isso, exatamente. Vai te colocando um monte de... O que que isso vira na sua cabeça? Crenças limitantes. Aí você cresce, você não sabe o que que é isso. Aí quando você vai descobrir o que é isso, aí você fala, nossa, não é que é verdade? Poxa vida, eu acreditei mesmo que tudo ia ter que ser... a minha vida tinha que ser difícil. Isso, porque eu tinha que justificar a dificuldade, porque a minha mãe tem dificuldade, porque a minha avó tinha dificuldade. Então, é uma lealdade do campo. Que é a ordem do amor. Tudo é ordem do amor. Tchau. Obrigado.